Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Feira de Livros do Norte Shop Jockey. E como já acontece toda semana, hoje vocês ficam com mais uma crítica literária do Coletivo Escambau. Olá amigos do Papo Literário. Hoje nós vamos conversar sobre Shazam, o novo filme da Warner. E eu decidi trazer esse filme aqui porque eu acho que ele dialoga bem e ele pode ser uma ótima porta de entrada pra você que não curte muito esse tipo de filme, de super-heróis e etc. Porque o subtexto, que sempre foi uma das características desse tipo de produção, da produção dos quadrinhos, sempre foi muito rico. No fim das contas, quem gosta de quadrinhos sabe muito bem que essas histórias normalmente usam o plano de fundo do super-herói e das vestes coloridas e etc. pra contar histórias sobre outras coisas. Aqui a gente tem como protagonista o Billy Baston. E ele basicamente é um menino órfão. Ele se perde da mãe, né? Uma das primeiras cenas do filme é ele se perdendo da mãe. E ele cresce em lares de adoção. E por conta disso, ele acaba sendo um pouco rebelde. E ele nunca consegue meio que encontrar o lugar dele no mundo. Tanto que ele salta por vários lares adotivos e meio que a jornada dele durante o filme é tentar encontrar novamente essa mãe, né? De quem ele se perdeu desde cedo. Aqui ele vai ser colocado no seio de uma nova família, né? De uma família ali que são de adultos que foram criados em lares adotivos, com várias crianças de etnias diferentes, de lugares diferentes. E ele vai ter ali que lidar com essa nova família. Então, no fim das contas, por mais que tenha o contexto da entidade Shazam, né? Que passa os poderes pro menino. E do menino que vai ganhar ali habilidades de um grande guerreiro, né? Tanto que o Shazam é um acrônimo pra junção de... Cada letra significa, por exemplo, a força de Hércules, a velocidade de Mercúrio, a sabedoria. Então, ele vai juntando ali essas séries de características na figura e ele vira, né? O Shazam, que é o Zachary Levy, que vive e, por sinal, tem muito carisma. Então, ao mesmo tempo que o filme tem esse humor, né? E ele vai muito bem no humor, diferente do que muitos filmes acabam errando no tom e quebrando a tensão jogando humor. O humor acaba sendo a peça central, né? A história de um menino de 14 anos que se torna um adulto super poderoso. Então, essa coisa do adulto no corpo de criança, ela vai ser bem utilizada dentro da narrativa. Mas ela vai além disso, e é justamente por isso que eu trago ela aqui. Porque, por mais que tenha essa capa, né? De fantasia, né? Do menino poderoso. É uma história sobre uma pessoa que tá tentando encontrar o lugar dela no mundo. É uma pessoa que não cresceu sem família, né? E tentando justamente pertencer a algum lugar, pertencer a alguém e ter ali pessoas que vão amar e vão cuidar dele. Então, por isso que eu trago essa indicação pra vocês. Se você tem um neto, se você tem um filho, esse é uma ótima pedida, tanto pra quem gosta do tema, né? Gosta do assunto, quanto pra quem ainda não tem, assim, iniciado. A gente se vê na próxima. E tchau. No Pop Literário deste sábado, tem quadro novo no programa Lançamento da Semana. Uma experiência dividida entre a maternidade e a disputa eleitoral. No livro, Manuela Dávila relata o desafio de enfrentar a campanha na última eleição presidencial, na mesma época em que era mãe de uma criança de apenas dois anos de idade. Eu cresci ouvindo que ser mãe não mudava nada. E quando eu me tornei mãe, eu me dei conta que isso não era uma verdade, que muda muita coisa. E que nos permite viver uma experiência muito transformadora, mas que altera profundamente a nossa rotina, o volume de trabalho que nós somos expostos. As mulheres trabalham 26 horas e meia por semana de trabalho não remunerado. E isso tem um impacto profundo na ocupação e na presença das mulheres no espaço público, nos espaços de poder, como é a Assembleia, como é a política, mas nos espaços públicos em geral. Manuela Dávila conta em detalhes a experiência da companhia da filha Laura durante a exigente agenda de campanha para a presidência no ano passado. Concorrendo como vice na chapa de Fernando Haddad do PT, Manuela chegou ao segundo turno das eleições percorrendo várias cidades, enquanto não abria mão de cuidados com a filha, como amamentá-la mesmo durante os compromissos políticos. Manuela chama de Revolução Laura a maternidade revolucionária, o capítulo de vida transformado em livro. Durante a campanha, muitas vezes eu pensei em desistir de levar minha filha comigo, porque eu pensava, é uma loucura, eu estou com o bebê mamando, os outros estão, nessa hora, fazendo política, eu tenho que dar banho na criança, sabe? E eu comecei a notar que outras mulheres começaram a ir com seus filhos nos eventos em que eu estava. Então, eu me dei conta que aquilo era uma autorização. O meu corpo, existindo com a minha filha, autorizava aquelas mulheres a estar lá com os seus filhos, a existir. Além da experiência contada no livro, Manuela Dávila falou também sobre outros assuntos relacionados à mulher, entre eles, o feminicídio. Nós já avançamos em muitos estados para as patrulhas Maria da Penha, ou seja, para a identificação dos agressores, inclusive com tornozeleira eletrônica, para medir distância, etc. Mas existem um conjunto de outras ações que têm a ver com o livro, que têm a ver com a presença da Augusta aqui, que são as ações simbólicas. Por que eu falo isso? Porque existe uma dimensão da violência contra as mulheres, que é o que constrói isso, o que faz com que um homem ache que a mulher que não quer estar com ele pode ser executada, pode ser espancada. E isso é cultural. Enquanto nós tivermos pessoas relevantes à sociedade brasileira que minimizam o seu discurso, o seu discurso autorizativo da violência, como é o presidente da República, nós não teremos a diminuição dos índices de violência contra a mulher. A deputada estadual Augusta Brito acompanhou a visita e destacou a iniciativa de publicar o exemplo de uma história de coragem enfrentada por uma mulher na política. A gente fica muito feliz em poder realmente recebê-la do nosso estado do Ceará para fazer o lançamento do livro Revolução Laura. E espero eu que seja um sucesso e que inspire várias mulheres. Então mostra aí as fragilidades, mas também mostra a força da mulher e mostra como a gente consegue superar todos os obstáculos. Confira agora a lista dos livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa desta vez foi feita aqui, na Feira do Livro do Norte Shop Jockey. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Sapiens, uma breve história da humanidade de Uval Noah Ahari. A obra, que teve mais de 400 mil livros vendidos no Brasil, aborda a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora, onde o autor explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião e o imperialismo é o sistema político mais lucrativo. Já o livro de autor nacional mais vendido foi Quem Diria Que Viver Ia Dar Nisso, da escritora Marta Medeiros. A publicação é uma espécie de diário poético ou seria profético de palavras. São mais de 100 crônicas com fragmentos do cotidiano, textos com memórias e histórias reais sobre amor, humor, aborto, arte, assédio e tantos outros temas. E o livro de autor local mais vendido foi O 15, de Raquel de Queiroz. A obra, lançada originalmente em 1930, foi o primeiro romance da escritora cearense que narra as histórias de Conceição, Vicente e a saga do vaqueiro Chico Bento e sua família. Nele, Raquel expõe o drama vivido pelo povo do Nordeste brasileiro na seca histórica de 1915. E como hoje é aniversário de Fortaleza, a jornalista e escritora Mônica Silveira resolveu fazer uma homenagem à nossa cidade com seus versos no cli-poema. A narração é de Emmanuel Bruno. A chuva veio saudar feliz Fortaleza. Chorou emocionada ao ver assim tanta beleza. Enciumado, o sol se escondeu neste dia, mas prometeu voltar e encher o céu de alegria. A aniversariante amada, nesta data especial, recordou no Velho Centro a sua história passada e na aldeota exibiu a sua moderna arquitetura. Nos teatros e no dragão, brindou a arte e a cultura. E à noite, ao luar, foi com o mar namorar. E com esses belos versos, desejamos um feliz aniversário para a cidade de Fortaleza. E se você ficou interessado em conhecer um pouco deste espaço onde foi a gravação do Papo Literário, basta visitar o North Shop Jockey. A Feira do Livro fica aqui até o mês de maio. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações literárias. Até lá! Música 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 Música